Música Vivemos em um mundo em que muitas vezes parece caótico e fragmentado. Guerras, injustiças, divisões e conflitos marcam a experiência humana. Porém, em meio a todo esse caos, Deus nos dá uma promessa importante que devemos lembrar diariamente. Ele está trabalhando para reunir todas as coisas em Cristo Jesus. Assim como um maestro organiza uma orquestra caótica e desafinada, Deus está unindo o mundo sob o governo de seu Filho e isso deve nos encher de grande esperança. Agora, pare um pouco e pense em um maestro que está à frente de uma grande orquestra. No começo, os músicos tocam de maneira desordenada e cada um no seu tom. O som fica completamente confuso, mas à medida que o maestro levanta sua batuta e começa a dar as direções, cada instrumento vai se ajustando e todos começam a tocar em perfeita harmonia, formando então uma bela sinfonia. Assim como o maestro conduz a orquestra para que cada nota se encaixe perfeitamente, Deus está organizando e restaurando o mundo caótico sob a liderança de Cristo. Quando nós olhamos para o texto de Efésios, no capítulo 1, nós temos visto que ela é uma poderosa doxologia de Paulo, exaltando o plano redentor de Deus. Nos primeiros versículos, Paulo fala sobre as bênçãos espirituais que recebemos em Cristo e o propósito eterno de Deus. Quando nós chegamos no versículo 10, ele descreve como esse plano culmina em Cristo, no qual todas as coisas, tanto nos céus como na terra, serão reunidas e restauradas. Que promessa bela! Efésios 1, 10, ele nos revela o coração do plano de Deus. Veja o que o texto diz. Quando nós analisamos o verbo grego, traduzido como convergir, ou em outras versões diz congregar, ou até reunir, significa recapitular, reunir sob uma única cabeça. A ideia é que tudo que foi quebrado pelo pecado, ou seja, os relacionamentos, sociedades, a criação, será restaurado e reunidos sob o governo de Cristo. Esse processo, ele ocorrerá na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo perfeito de Deus, quando ele completar o seu plano de redenção. Esse plano inclui tanto as coisas do céu, quanto as coisas da terra, abrangendo toda a criação. Portanto, assim, somos lembrados que Deus está no controle da história, e que, mesmo hoje, quando nós vivemos em um ambiente de caos e desordem, ele está trabalhando para restaurar todas as coisas em Cristo. Você pode estar se perguntando, como é que isso deve afetar a nossa vida hoje? Primeiro, nós podemos, através dessas palavras, viver com esperança em tempos de desordem. Quando enfrentamos desafios pessoais, ou quando vemos injustiça no mundo, podemos ter a confiança de que Deus tem um plano de restauração completo. Nossa esperança não está em sistemas humanos, criados por homens, mas no plano soberano de Deus, que será plenamente realizado em Cristo Jesus. Podemos, também, viver com Cristo no centro. Ou seja, se Deus está reunindo todas as coisas em Cristo, então, também devemos colocar Cristo no centro de todas as áreas de nossas vidas. Ou seja, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na família, nas nossas decisões e, principalmente, na nossa esperança. Nossa vida precisa refletir a centralidade de Cristo. Nós somos, também, e podemos ser agentes da reconciliação. Já que Deus está reunindo tudo em Cristo, somos, então, chamados para ser instrumentos de paz e reconciliação. Podemos buscar reconciliação nos relacionamentos quebrados e promover a paz, sabendo que esse é um reflexo do plano redentor de Deus. Portanto, o Senhor nos oferece uma visão gloriosa do futuro. Deus está trabalhando de forma soberana e poderosa para reunir tudo em Cristo. E nós, como parte desse plano, vivemos com esperança e propósito, sabendo que a restauração completa virá. Podemos confiar neste grande maestro que está orquestrando toda a história para que, no tempo certo, tudo seja harmonizado perfeitamente em Cristo, tanto nos céus quanto na terra. Meu desejo é que essa verdade nos dê força e direção para viver uma vida centrada em Cristo, sendo instrumentos de sua paz e redenção no mundo. Você gostou dessa mensagem? Foi edificada por ela? Então, eu te faço um grande convite. Comente aqui o que você achou. Deixe o seu like. Mas também, se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber os próximos vídeos, as próximas meditações. Mas algo além disso, compartilhe com seus amigos e com seus familiares para que eles também possam ser abençoados e para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe e até a próxima. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto